A operação do feriado prolongado já teve início e só termina na terça-feira da semana que vem. A Polícia Militar Rodoviária já está fazendo toda a fiscalização e a documentação de 2011 já está sendo exigida nas blitz que são realizadas pela polícia. Eu vou conversar com o subtenente Costa, ele que vai falar um pouquinho pra gente a respeito de mais uma operação aí de um feriado prolongado. Subtenente, fala pra gente, essa é dos mesmos moldes das outras, como que é? Isso, a intenção da Polícia Militar Rodoviária em nossa região é sempre garantir a segurança dos usuários na rodovia, principalmente nesse início de feriado prolongado. Nós estaremos lançando ao longo das rodovias na nossa região, principalmente aqui, porque demanda maior o nosso esforço, é na MG 050. Vai ter várias viaturas ao longo das 050, nosso efetivo administrativo também está empenhado, tudo isso para garantir a segurança dos usuários. Mas pedimos aqui também a colaboração de cada condutor que faça a sua parte, que dirija defensivamente para evitar acidente. E com relação a vistoria dos veículos, o que vocês recomendam que os motoristas façam? Nós vamos estar aí visturando os veículos para verificar as condições de uso e conservação do veículo. A documentação, o CRLV, que é o licenciamento de 2011, já está sendo exigido para todos os finais de placa. Além do CRLV, a habilitação também. O condutor, então, antes de iniciar a viagem, deve fazer uma revisão no veículo e conferir a documentação, para depois iniciar uma viagem, que seja bem planejada. E as condições da rodovia? As rodovias da nossa região estão bem conservadas, depende muito do condutor, é de obedecer a sinalização, o excesso de velocidade também nós estaremos ecoibindo com os radares móveis. Além de algumas outras rodovias ter os radares fixos, nós estaremos também utilizando aqui o etilombo para combater os condutores que ainda insistem a dirigir após engenharia de bebida alcoólica. Ok, então, obrigada pelas informações. Priscila Mendes para a TV Candidés. Obrigada.